Tenho de conversar que eu não queria que ele apanhasse Covid, mas também ganhei um coisinha como esse. Que o almoço ia para ele e era para mim, o jantar era para ele e era para mim. Exatamente. O chamado, no bom sentido, comer portabela. Comer portabela. Muito fecho. Muitos bordões aqui nesta relâmpada. Nós estávamos em casas separadas, mas quando mandavam, mandavam entregar na minha e na minha. Ele foi beneficiante também com o meu Covid. Relâmpada! Relâmpada! Bem-vindos ao episódio número 21, em pleno 2021, no Estúdio 21. É verdade. A numerologia não podia estar mais alinhada e, geralmente, quando as coisas estão alinhadas e, principalmente, os planetas, vem aí bom presságio. Portanto, vamos fazer figas para que 2021 seja melhor do que 2020. Não sei se os meus convidados daqui concordam comigo, já vamos lá saber isso. E, claro, que com esta toda numerologia... Olha, 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 desculpa interromper. São 11 e 21. São 11 e 21 também. Portanto, a coisa está mesmo alinhada. Já, já, já. E o bom presságio vem aí, que tenho dois convidados excelentes para estrearmos este 2021, esta quinta temporada. José Luís Nunes, médico-pediatra. Muito obrigado. Especialista em neonatologia, certo? Estou correto? Muito bem. E Pedro Nunes, médico-dentista e cronista do JTM. Yeah, 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 yeah! Também acertei tudo, acho que é. Que bom! Acertei tudo, acertei tudo. Trabalho de casa bem feito. Trabalho de casa bem feito. E há aqui mais coisas que tivem que ir em casa. Já estivemos aqui a dizer em off-camera que até, era 7 e tal da manhã, estava a rir com os teus textos e, enfim, já vamos falar de tudo isso. Mas, antes de mais, quero agradecer novamente à Red Bull, que nos vai apoiar esta temporada. E quero agradecer também a novos parceiros que nós temos. 2021 começou logo da melhor maneira. Temos a Tanqueray, temos a Ciroc e temos a Dom Rúlio a patrocinar esta relampada. Muito obrigado, muito obrigado. Nós precisamos de todo o apoio que precisamos. E álcool, lá. E vocês podem estar a ver. E álcool. E álcool também, é verdade. E vocês também podem estar a ver que nós estamos aqui a meio de uma selva, mas de uma selva muito interessante, muito acolhedora. Nós temos também um novo parceiro que é a Tulipa. A Tulipa, a partir daqui para a frente, esperemos que nas próximas temporadas, irá facultar estas plantas magníficas que dão assim um ar vivo ao nosso espaço. Portanto, mais uma salva de palmas. Eu adoro palmas. Apesar de eu, o homem do som, não gosta de palmas porque fica os picos todos. Não faz mal. Não faz mal. É assim. E nós ainda temos o Zoss a fazer toda aquela magia e vai-nos alugar as conversas com os seus magias. E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso não transmite uma mensagem errada quando os médicos dizem devem evitar o stress, devem dormir mais. Porquê isso? Porquê trabalho? Para mim, para ele, para os dois. Podem começar. Primeiro, queria agradecer o convite. Quando eu ouvi falar que era relampada, pensei, tenho que levar-lhe gelo, porque vou vir negro de lá. Não sabia se era relampada de relâmpagos, se era relampada de bolachada. Espero sair daqui, tal como cheguei, mais contente por ter colaborado em alguma coisa. E que eu achei muito interessante o projeto. Queria acrescentar que no 21 ainda tem mais um pormenor 21. Diga lá. O Pedro assina PN21. É verdade. A assinatura dele é 21. Porquê 21, Jago? É um número que... Um número especial para ti. Por exemplo, a minha avó faleceu também num dia 21, eu na escola, a regra geral, era o número 21, e foi o número com o qual eu me fui identificando, e ainda por cima hoje tenho uma tatuagem PN21. PN21. Foi engraçado. Eu estava aqui a ouvir essa abertura, e esses 21 estudos, mais uma vez, a bater certo. Eu queria agradecer também o convite. Acho que foi a única vez que eu vim para uma relampada de forma voluntária. Exatamente. Ninguém quer apanhar relampadas, não é? Não é que a gente vai apanhar aqui uma relampada. Provavelmente até ali com a Bida depois apanhamos aquela relampada, mas... Mas é interessante também, isto é a segunda vez que o meu tenho relampadas, e estou sempre com o meu pai. Portanto, eu estou... A única vez que eu levei uma relampada foi da minha mãe, e o meu pai estava presente. Se eu contar, ele vai-se lembrar. Ela tem uma aversão a quem arrota. E um dia qualquer, em casa, eu tinha acabado de chegar do trabalho, já não era muito saído, realmente. E então, lá arrotei. Pronto. Não. Tenho que acrescentar. Tu não arrotaste. Tu exageraste-te no arroto. Não, não. Desculpa. Provocaste-a permanentemente com arroto de suicídio. Sim, mas que se me deixasse de acabar... E eu cheguei à altura, que se não fosse ela, era eu, mas felizmente foi ela. Portanto, engluíste o ar e foste a rotante. Eu arrotei, e ela me mostrou incómodo. E pronto, e naquelas idades, eu achei interessante esticar a corda, a ver até onde é que a minha mãe ia, de forma errada. E então, fui provocando, fui provocando, e a rotante sempre, cada vez mais, até que ela se chateou, levantou-se e deu-me três ou quatro relampadas. Três ou quatro? Sim. Ok. O meu pai ficou a olhar para aquilo e disse, pô, levaste-te porque mereceste, e também foi a única vez que me bateram, e até nem foi o meu pai, ele tem a estar rude, mentiramente. Rude? Não, de todo, não, de todo, não, de todo. Isto é uma relampada psicológica. Portanto, cuidado com os arrotos hoje, portanto, isto é... Relativamente à questão, é pertinente, de facto, e o meu pai trabalha muito mais do que eu, isso sempre foi um exemplo de vida que eu tenho aqui ao meu lado, porque eu nunca me permiti sequer pensar em não querer trabalhar, porque este homem, com a idade que tem hoje, quase dinossauro, não, ainda são sósos. Ainda trabalha imenso, portanto. É o primeiro a se levantar, é o último a se deitar, e é impossível não trabalhar quando se tem um exemplo deste. Mas, quando as pessoas também nos procuram, procuram para terem alguma dica do que é que é melhor para eles, não nos procuram para fazer igual ao que nós fazemos. Exatamente. Eu lembro-me sempre de um médico que fuma imenso e bebe imenso whisky, e às vezes diziam-lhes diziam-lhes, mas então como é que você dá esse exemplo? Não, não, eles não me procuram para saber os meus hábitos, eles procuram para eu melhorar os hábitos. Exato. É o tal provérbio de faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Exatamente. Exatamente. Mas, repara, se posso interromper? Claro que sim. Isto é uma lógica, porque, pronto, nós seguimos os bons exemplos, ou tentámos pelo menos seguir os bons exemplos. E sempre, o meu pai era Serralheiro Civil, e descia na caminhonete de um quarto para as sete da manhã e subia a um quarto para as dez da noite. Trabalhava sempre, muito. Já desde muito cedo? Desde sempre. Lembro-me sempre, o meu pai saía de casa, no caminhonete de um quarto, nós vínhamos na Boa Nova, no Transval, um quarto para as sete, e só chegava a casa, um quarto para as dez, trabalhava o tempo todo, pronto. Deixou-me essa mensagem, no fundo, e eu também tive sorte, tive sorte porque tive trabalho. Tive trabalho, mas tinha um tal exemplo, que era a vontade de trabalhar. E vejo que ele tem a mesma vontade de trabalhar. E fico feliz. Foi bem passado, portanto, o hábito de trabalho. Vejo que, vejo, por exemplo, quando me fez a pergunta de trabalhar 12 horas, eu não sei porque é que trabalho tanto. Trabalhei, já trabalhei mais. Não sei. Eu acho que é porque acontece. Porque acontece porque eu brinco com os meus colegas, quando os meus colegas dizem, olha, eu estou no consultório, nunca ninguém me viu na porta a bater, a empurrar a gente para o consultório. Da mesma maneira que nunca ninguém me viu, está na porta a empurrar para não entrar. Claro. Há uma das coisas que eu sinto é que não sou capaz de dizer que não. Não sou. Não sou. E revejo muito no papel de um pai e de uma mãe. Nesse sentido. Se eu vejo um bebê saudável, 15 dias, um mês, três meses, e um dia o pai chega à casa às oito da noite e tem o filho doente, a primeira coisa que ele tem é recorrer ao médico assistente. Claro. E eu não sou capaz de dizer, pá, desculpe lá, vá para a urgência, desculpe lá, eu não posso ver hoje, porque eu não queria estar do outro lado da barreira. Claro. Que era o meu filho, estar aflito, e dizer assim, pá, então este fulano, eu confio na ele, estou sempre, tudo bem, agora que eu preciso. Não, por isso é que eu trabalhei até altas horas e continuo a fazer o que eu tenho que fazer, um bocado na lei da oferta e da procura, mas aqui era mais da procura do que da oferta. E por isso é que as coisas se arrastam. Também está provado que quanto mais tempo se trabalha, o risco de erro é maior. Na condução, na profissão, é tudo. Mas eu tenho outra coisa que me satisfaz muito, é que eu gosto muito de trabalhar à noite. Ah, ok. Quando estudava, estudava à noite, trabalhar, gosto de trabalhar à noite, olhem desta noite, eu já não preciso fazer urgências, mas o serviço pede, eu vou fazer urgências, ofereci-me para fazer noite, não para fazer dia. Ok. E entrei às nove da noite, saí às nove da manhã. E por que será isto, Sr. José, hoje? Por que será isto? Por que é mais... Por todos nós. Isso tem a ver muito com a evolução da própria pessoa e até do sono, no fundo. Ora lá, fomos invadidos de uma maneira boa. Isto é para me adormecer agora. Epá, epá. Muito obrigado. Ó Zózzi, enquanto traz aí a minha, explica o que é isto. Explica o que é que os nossos convidados vão beber agora. Ora aí, ora aí. Fiz aqui uma coisa completamente fora da normal, se você está gostando de beber vodka e Red Bull, fui buscar uma coisa completamente fora da caixa, fui buscar tequila. Com coco tostado, um xerope de coco tostado, tem licor de laranja, tem lima e depois tem aqui o Red Bull, o nosso Red Bull tropical, é mesmo um Tropical Bull. Achei que eu vou conseguir trabalhar à tarde. Ganhar a água, é para a carreira. Sim, é verdade. Se for... Vou trabalhar à tarde. Vou brincar. Zózzi, muito obrigado. Não sei se tens aí uma coisinha, só porque isto está a derramar um bocadinho e quero pousar isto aqui no chão. Felicidades para o vosso programa. Mas aqui, um brinde. Não sei se agora isto, com isto a derramar, vamos só fazer assim. É como a continência, não é? É para cumprimentar as pessoas. É a continência desta maneira. Obrigado e felicidades para você. Obrigada. Portanto, estávamos a falar de porquê isto. Porquê? Pousa aí, pousa aí. Repara, é demais conhecido que o nosso atual e se calhar futuro Presidente da República dorme muito pouco, porque cada um tem o seu ritmo de sono. Tem a ver com fatores endócrinos, tem que fatores outros fatores e fatores, no fundo, dos próprios hábitos que se vão criando e que o organismo suporta ou não suporta. Há pessoas que têm que dormir 12 horas, há pessoas que têm que dormir 8 horas e há pessoas que com menos tempo dormem e conseguem desempenhar. Mas tenho-vos a dizer que neste ritmo todo de poder trabalhar e trabalhar pela noite dentro, tenho um pormenor importante. É porque eu deveria ser um bocadinho espanhol. Porque lá a siesta ia me ter. A siesta, é verdade. É que eu depois do almoço tenho que me encostar, muitas das vezes, eles estão a falar comigo e já estou desligado. Encosto, quarto de hora, meia hora, conforme o tempo que eu tenho e depois ganho energias para ir pela vida forte, pelo dia todo. É importante que ele tenha aqueles sonhos, reme e não reme, porque ele, muitas das vezes, ele está de olhos fechados e nós pensamos que ele está a dormir e ele depois reproduz tudo aquilo que nós estamos ali a falar. Portanto, tal e ligar, mas ligar. Exatamente, a dormir conscientemente. Mas eu queria acrescentar, porque isto realmente é verdade, esses ciclos que cada um tem, mas isto tem a ver também muito com a sensibilidade que às vezes falta em diversas áreas, mas na área da saúde nós às vezes ainda sentimos mais isso. E esta sensibilidade de se pôr no lado de quem precisa, acho que faz toda a diferença, porque numa prestação de serviços normal, mas na saúde mais ainda, nós temos sempre que pensar que quem precisa somos nós e não quem nos procura. E nós não devemos dizer não, sob pena de quando for a nossa vez de precisar, que eles nos procurem, eles já não nos queiram procurar. Claro que sim, pois, exatamente. E acho que é isso que ele tem muito... Desculpa interromper, essa é uma outra versão, essa é de facto, mas é a versão de estar do outro lado e dizer assim, então eu tenho um bebê, que o médico é assistente, eu vou lá com ele saudável, vou lá bem, para a vigilância normal. De repente, acabei de trabalhar às sete ou às oito. A doença, chega a casa, o bebê está doente. Eu vou-lhe telefonar e ele vai-me para o outro dia o mandar para a urgência. Eu acho que isto é, diria, não posso falar em profissionalismo ou humanismo, mas acho que eu não gostava que me fizessem isso. Claro que sim. É isso um bocado. Três filhos é que tens? Três. Três filhos, exatamente. Mas pronto, mas aquilo é hábito, porque nós sabemos que é assim. Mas um dia qualquer, chegar a casa e ver na sequência daquilo que ele estava a dizer, às sete, oito ou mesmo meia-noite, e ver o que é normal e ligar, e ele resolveu por telefone. Dizer, pá, tem que almoçar normal, até pode piorar, tu vais fazer isto, vais fazer aquilo, a noite já passa de frente. Exatamente. Porque se nós não conseguimos falar com o pediatra, neste caso, e só no outro dia que vamos conseguir, passamos ali uma noite em Alvoroço, e é este cuidante que faz toda a diferença. Também faz um papel de... É verdade. Uma história com o doutor Jélio Hernandes, que é... Sim? A minha filha tinha 15 dias, e eu achava que ela não estava bem. Ok. E ela constantemente a bolsar, e toda a gente dizia, não, é normal os bebês bolsarem, não têm qualquer problema. E eu insisti, insisti, ligamos ao doutor Jélio Hernandes, ele também não sabe, à noite, e ele disse, provavelmente é só o refluxo do bebê, mas se insistir e se a mãe achar que tem algum problema, vá às urgências. E assim fomos. E quando chegamos às agências, o bebê estava a ter uma técnica áudio, com um ritmo cardíaco dos índices e tal. Uau! Muito feio. Muito mal. Entretanto, ficamos... E eu, há dia, tive brancas, não me recordo ali determinadas horas, só sei que acordei em um quarto do hospital, a minha filha estava na neonatal, e o doutor Jélio Luís não nos soube, não através de nós. Não, através de nós, e ele num domingo, fui ao quarto e comigo, antes de mais, a primeira das palavras dele foi, antes de mais, peço desculpa, porque achei que não disse logo, vai até às urgências, e ele disse, ó, se persistir, se continuar, e ele foi ter comigo num domingo. E, à hora de almoço, penso, e quando ele soube através do sistema, não sei, como é que ele soube que éramos nós. E até é engraçado que ele cheirava a churrasco, ele provavelmente estava num almoço de família. Isto é só para caminhar. Foi apanhado. Foi apanhado. Ele cheirava a churrasco e disse, ele interrompeu, ele interrompeu o convívio familiar de amigos, seja de quem for, e ele veio-te comigo, e veio-me consolar. E veio-te dizer, a mãe tem sempre razão, a mãe tem um instinto, e a mãe sabe, e isto é bom para toda a gente perceber, que temos covilas. É verdade. E fui tratado, e fiquei lá há 15 dias, e está a ser resolvido. Mas que história. Mas que história. O que tem em primeira pessoa. Mas que história. Para baixo. São estas histórias que também veemos online, e nos comentários, e devem ouvir muitas destas histórias também. Claro, claro que sim. Eu adorei a testemunha, só não concordo aí com a parte do churrasco, porque ele de certeza que não estava a fazer nada. Ele só come, e na parte do comer, não deixa cheiro, está bem? É só para colagir. Nós somos iguais, mentirosos, iguais. Isto é para mentir a dele, daqui a bocado serei eu a mentir. Sim, mas esta disponibilidade, também é quase como uma missão. Vocês estão em missão, não é? Tu também, como dentista, também tens a missão de ajudar sempre. Acho que a área da saúde, acho que tem que envolver sempre esse espírito de missão. Claro. Porque, ele já disse bem, quando as coisas estão bem, o médico quer-se longe. Agora, quando as coisas não estão bem, quando há dor, quando há algum problema de meia hora, nós não podemos deixar para o outro dia, e é essa a missão que nos faz, e que depois, se calhar, diferencia. Por isso é que ele, se calhar, fica até mais tarde, porque tem esta disponibilidade, e por isso é que é mais procurado, e que as pessoas confiam mais, porque faz a diferença. Eu poderia estar aqui até calmo, mas é verdade. Se for este, cresceste para a minha ausência. Sim, mas essa ausência que o meu pai está a falar, foi uma ausência. Muitos pais não estão presentes por opção. Exato. Isto não, isto era o tal espírito de missão que ele tinha e continua a ter, e penso que nunca vai perder. E nós, como é que nós não vamos aceitar isto? Claro que temos que aceitar. Claro. E, portanto, aceitaste, desde muito cedo, para ouvires que o teu pai estava a trabalhar, e provavelmente, não sei se a tua mãe dizia que o teu pai estava a fazer qualquer coisa, que é salvar pessoas, ou salvar bebês, ou salvar... Precisamente. Nem era preciso. Não era salvar, porque... Não, não é sempre esse o caso, mas acontece muito. Já salvou. Eu até já tive a felicidade, porque às vezes há bebês que têm que ser transportados para o Esboa, e já tive a felicidade de um dia acompanhar o meu pai numa deslocação dessas, e ele ter que entubar um medo, não sei quantos mil pés de altitude, coisa que eu não fazia cá embaixo, nem com o stress mínimo, e ele fez isso lá em cima. E isso, essas coisas fascínios. Mas nunca foi difícil me adaptar, porque nós, quando crescemos nessa realidade, isso é normal para mim. Claro. Erramos agora a profissão. A profissão é assim, a gente tem que encarar a profissão como ela é. Nós temos que estar de um lado, mas muitas das vezes temos que parar um bocadinho e pensar, se eu estivesse do outro lado, como é que eu fazia? E é muito importante, às vezes, uma simples palavra pode ser mais gratificante do que uma grande conversa. A palavra calma, vamos resolver, dá sempre um conforto. Um conforto, exato. E pronto, nós não somos diferentes outros, a gente gosta do que faz. Quando se gosta do que faz, pronto. Mas para o enviar um bocadinho, para também não ficarem a pensar que somos uns coitadinhos que só trabalham. Mas no pouco tempo que tem livre, compensa-nos imenso. Ele, se não estiver a trabalhar, não está a fazer outra coisa a não ser com a família. E viagens, etc, que ele adora viajar e agora está-lhe no teatro com esta coisa. Agora, fogo, não, porquê? Mas outra coisa que eu também queria... Eu tenho feito umas viajinhas, a rua, para adorná-las ao hospital, do hospital à Rua do Corpo. Uma coisa que eu queria puxar também aqui à conversa é o papel importante que a minha mãe também teve. Claro que sim. Continua a ter. Por trás de um grande homem está sempre uma grande mulher, não é o que se diz. E ela sempre conseguiu fazer o papel de pai e mãe. André! Não, desculpa. Eu posso atender? André. É o Moir Mão. É o Moir Mão. Podes atender? Podes atender. Como é que se chama? É o Moir Mão, chama-se Alexandre. Estou, Alexandre? Está? Estou, Alexandre? Olha, o André estava na dúvida. Eu perguntei como é que se chamava o irmão dele e ele... Eu estou na relampada, exato. É que nós estamos a gravar. Ele liga já daqui a pouco, está bem. Mas é urgente, é urgente. Pronto, é dois dentes. Desde que estamos na relampada. Desde que estamos na relampada. Não há dois dentes, nem há problemas com crianças. Pronto, eu tenho um liga de volta, está bem? Qual é o anfitrião que se esquece de pôr esta pecoria no silêncio? Enfim, mas desculpa, isto foi bastante anticlimático, mas desculpa, estavas a falar da tua mãe, que teve um papel muito importante. Muito, muito. E até não é qualquer mulher que se presta a este serviço. Para aturar um homem deste. Não. Se presta a este serviço. Gostei bastante. Dois filhos, não vou dizer de forma isolada, porque não é nada disso. Mas também para acompanhar um marido que chega à casa àquelas horas. E ela tem uma coisa fantástica que eu penso que até hoje ela mantém. Ela não janta sem o meu pai chegar. Ele pode chegar às 1, 2, 3 da manhã e ela está à espera vestida. Não veste o programa, não? Não está a despedir, não está a despedir. Pois vai. Não se desarranja. Desarranja, melhor dizer. Não tem-se sempre arranjado. Às vezes para que ele chegue, depois não está. E é curioso. Não conheço muitas mulheres capazes de fazer isso. Muito bem, muito bem. Como é que se chama a tua mãe? Helena. Helena. Obrigado, todos nós. Muito obrigado. Mulher de ferro. Mãe daquelas. Mãe coragem. Mãe coragem. Mãe coragem. Extremamente paciente para aturar um pediatra. É preciso ser muito paciente para maturar. É verdade. Pedro, nós não falamos do teu hábito de trabalho. O teu pai estava aqui a dizer que fazes lembrar-lhe muito a ele, que tens muita vontade de trabalhar. Tu também gostas de trabalhar mais à noite. E tens uma pessoa mais noturna. Apesar de que no dentista tens que trabalhar sempre de dia, portanto. Não. Acrescente. Ele ainda tem uma outra característica. É que põe toda a gente boca aberta. É verdade. Tanto boca aberta que da boca é para fora. Temos aqui o livro, não é? Que nós vamos falar disto daqui a pouco. Mas gostas de trabalhar mais à noite? Pensas melhor à noite? Como é que é o teu? Trabalho à noite, já passou. Já passou. Era aquela altura em que eu estudava. Mas não era para estudar. Era mais para andar na noite. Eu às vezes vinha do continente. Que eram as alturas da universidade. Vinha durante uma semana. E quando ia embora, o meu pai, obrigado por teres vindo. Gostei muito de estar contigo. Mas da próxima vez, às vezes vens. E se estás mais tempo em casa? Porque eu, quando vinha, parava muito pouco tempo em casa. Saía todas as noites. E, portanto, o meu... Mas ele tinha razões. Ele ia fazer revisões para as vespas. Porque era onde ele estava o macho com a boca aberta. Andava em prestação de mercado. E tu conseguias reparar. Olha, aquela pessoa precisa de um tratamento de canal naquele dali. Precisamente. E era isso. dos indivíduos, já em soldados mesmo. Para quando ficam em soldados, é aí que ele fazia a observação. Olha, mantém a boca aberta. Mantém a boca aberta. Esperava para... É pá, uma higienização aqui. Eu não queria acordar o meu pai. Ele já dorme tão pouco. Se eu chegar à meia da noite e ia acordá-lo. Algumas vezes eu já tinha saído. Ele esperava para eu sair. E é para não me acordar. Lá vou eu buscar a minha mãe outra vez. Quando a minha mãe acordava já de manhã e via que eu ainda não tinha chegado e o meu pai ainda não tinha acordado, ligava-me a filete. Olha, o teu pai ainda não acordou. Onde é que tu andas? Com medo que depois o meu pai se chateasse. Mas ele sempre foi... Não. Ele tocava ali. Show, hein? E tivemos sempre um lema que é a liberdade dos assim quanto soldados. Olha, olha, olha. Portanto, nós fomos sempre... E ele dava-nos essa liberdade. Claro, se algum dia metéssemos os pés para dentro, ele era o primeiro. E um exemplo muito claro. Alcão. Ele era médico da polícia. As pessoas podiam achar que ele teria algum poder sobre isso, que não há, felizmente. Mas ele dizia-me sempre se tu fores apanhado com o álcool, as coisas de me ligar. Se tu tiveres... O problema estou eu. Eu mando por três. Eu mando por três. Eu mando por um lugar. Portanto, horas de estar com essas ideias. É verdade, posso interromper, desculpa, eu era médico da polícia e eu dizia aos polícias que estavam a dizer se algum dia encontrar o meu filho com o álcool, se for uma coisa, é uma coisa, com o álcool, desculpa, dele, ele vai merecer de certeza. E bem, e bem. Eles têm uma carta branca para castigar. E que nos dão responsabilidade. Claro, sim. Claro que sim. Vamos viver sempre na sombra e à espera que nos vão protegendo e acho que essa é a maneira mais correta e agradeço-lhe aqui publicamente. É engraçado. Eu agradeço imenso à Andréia e ao Alex por terem-me falado de vocês e de ti, Pedro, que eu não conhecia-te. Eu não conhecia os teus textos e fiquei a converseir. Não perdias nada. Não, não, não. Mas, entretanto, a tua cara não me era estranha e quando vi eu... Ok, já sei quem é. Mas era interessante que quando eu não tinha uma foto para ver, o Alex ali dentro disse-me Ah pá, parece um jogador de futebol, assim, o Barbara Grant, tipo o Meirelles, não sei o quê. Porquê ser dentista não é um jogador de futebol, portanto? Eu ainda fui... Ainda tentei. Eu joguei no União até certa altura, mas percebi rapidamente que o meu futuro não seria como jogador. Tinha dois pés esquerdos e eu era destro, portanto, era um problema grave. Mas também nunca investi muito e eu conto sempre isto. Os jogos eram ao sábado de manhã, salvo erro, e outros ao domingo de manhã. Sei que eram de manhã. E sempre o União, portanto. E sempre o União. E eram os únicos dias que eu tinha para descansar. E então muitas das vezes não. E o meu pai às vezes acordava-me olha, não te esqueças que tens jogo. Não, não vou. Nunca senti que aquilo realmente fosse o meu futuro. E ainda por cima porque é uma profissão que acaba relativamente cedo. Ou eu seria um grande craque. Exato. Lá para os 30 e tal, já... Sim. Como pudesse garantir depois um futuro mais ou menos estável ou então eu ia ter que procurar outro trabalho. E então arrepiei caminho. Comecei mais cedo a procurar alternativas. A dentária nunca foi um sonho. Mentira. eu queria-se agora e eu desde pequeno quis ser dentista. Mentira. Mas foi um feliz acaso que me aconteceu mais. Eu li que querias seguir as passadas do teu pai a dada altura mas entretanto desviaste. Eu sabia que queria ficar dentro da sede de certa forma também por aquilo que nós já fomos falando pelo fascínio que eu tenho pela área do meu pai. E também por ser não vamos mentir é uma área que nos traz algum conforto. Sim. Claro. Sim. não vamos esconder isso. E então a certa altura não tinha média para entrar para a medicina e o meu pai voltou-me a dar a possibilidade de ficar a fazer a melhoria de nota. E eu achei que se ficasse a fazer melhoria de nota iria piorar a nota. E iria apenas encarar-lo porque eu tendo um horário mais ou menos completo não conseguia acompanhar ficando com duas aulas ou três ou quatro por semana iria-me baldar. Já me conhecia mais depressa me iria baldar hoje não vou amanhã para copiar os apontamentos e etc. E depois é que ele não ia funcionar iria estar a enganá-lo mas não a ele e iria estar a enganar-me a meio e atrasar ainda mais um ano a minha vida e então a hipótese foi ir entrar em medicina dentária e depois avaliar-se realmente era aquilo que eu queria ou se fazia novamente os exames e procurava ir para medicina geral. a partir do momento em que entrei comecei-me a identificar e realmente hoje não me vejo a fazer outra coisa que não a medicina dentária o meu pai posso dizer que ele dá vida às pessoas e eu se calhar dou acrescentas algo mais talvez sim dou mais vida no sentido de alegria de satisfação de autoestima de outra forma mas também ligada à parte da sede que é importantíssima para a sede autoestima é verdade faço sorrisos faço sorrisos de duas maneiras quando escreves é verdade é verdade porque aqui o Pedro Nunes é cronista e ele está aqui o preço mas porque André não conseguiu é verdade está aqui o Pedro da boca para fora que é portanto uma coletânea daquilo que escreveste para o JM Alguém mas que agora tens agora novas crónicas tu escreves sempre para os domingos não é? aos domingos sai porque tu tens um jeito para as palavras como é que isto surgia porque sempre gostaste de escrever não lá está mais um acaso eu nunca fui de grandes leituras mesmo aqueles livros de leitura obrigatória os Lusíadas os Maias eu nunca li confesso eu ia sempre aos Rezamos nunca li e a certa altura é um desafio convém enganar mas também ele nunca disse que leio eu também nunca disse que leio não eu assumo que nunca li nunca tive esse hábito de leitura e a certa altura o Edmar Fernandes que agora é subdiretor do Jornal da Madeira lembrou-se não sei por carga de água me convidar para escrever e inicialmente pedi-me que não escrevesse sobre futebol que escrevesse sobre o tema que merece uma vez por mês eu pensei que aquilo era o maior erro que ele estava a cometer mas também uma vez por mês não custava nada pode passar a desprender uma vez por mês pode ter que me engajar vai dar tempo de escrever pronto e vamos pensar vamos pela experiência profissionalmente uma vez por mês eu tenho outros pensamentos pode explicar as menstruações pronto ok deve estar cá para fora só porcaria sai porcaria sai porcaria que não é o caso do Pedro eu tenho razão de caixa eu tenho eu fico à vontade porque já não é uma vez por mês passámos de 15 em 15 e neste mês todas as semanas todos os domingos sai portanto deixou de ser uma menstruação é outra coisa qualquer e escreveste sobre o quê? primeira crónica lembras-te o que é que foi? não me recordo não te recordas? ok já foram tantas epá epá não me recordo é que te deu mais gostinho a escrever exatamente já agora é que te marcou e depois devem haver muitas não a nível de escrita é claro que há temas que nos deixam mais à vontade outros que nós nos identificamos mais outros que nós achamos que realmente tem mais piada e outros que nos facilitam houve um tema que me facilitou o imenso trabalho que foi o caso do Padre Giselo era um tema que quase que só o título talvez tenha esse de maior sucesso eu penso até hoje o que teve mais visualizações mais leituras foi esse e peço desculpa ao Sr. Padre mas a culpa não foi ninguém mas realmente foi o artigo que mais ruído que mais fereceu causou e sim se calhar se tivesse que eleger seria seria esse portanto escreves com ironia sobre coisas sérias eu tento e com o sentido de humor sim exatamente porque também já te chamaram de grande humorista como também vi aqui na foto do Dr. José Luiz alguém disse que é deixa eu ver se eu encontro aqui eu acho que não vou encontrar a letra é pequenina é a letra é pequenina é a letra é pequenina é a letra é pequenina o comentário foi excelente médico excelente humorista eu humorístico humorístico excelente humorístico uma das coisas que eu gosto muito é rir não há dúvida nenhuma eu gosto de brincar mas se eu ia dizer qualquer coisa é um bocadinho é porque nas escritas dele há progressos e e de facto às vezes causa desgraça é verdade é verdade conta essa história toda a gente quer ouvir uma vez ia provocar um incêndio lá em casa eu até vou beber um bocadinho é verdade portanto uma crónica do Pedro Nunes quase provocava um incêndio na sua casa porque eu já não me lembro qual era o artigo é que foi no início da quarentena ah tem que tu abastecer abastecer portanto exatamente ao domingo de manhã pronto minha mulher foi buscar o jornal e trazia o jornal e vinha a rir 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 e eu ainda estava para tomar banho estava na casa de banho e vinha a rir e passam para o jornal e eu comecei a rir e era o artigo da quarentena de facto há bocadinho falámos e agora esqueci porque quando começou a quarentena houve uma tentativa de assambarcamento a ideia não foi essa mas foi criar uma base de alimentação para a família eu acho que todos nós fomos abastecer eu acho que todos nós fomos abastecer eu não fui eu não fui eu não fui se calhar já estava abastecendo já estava abastecendo já estava abastecendo já tinha cá fui porque não tinha muitas latas de feijão ali ah mas fui as compras então arrumei as coisinhas todas e ele então descreve no artigo que o pai tinha ido para as compras arrumar que não ia faltar coisa eu fui rindo 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 com aquilo de facto estava muito bem escrito eu sei que traduzia efetivamente o que tinha acontecido que eu tinha ido para o supermercado de feijão põe no portoleiro de cima a massa põe no portoleiro de baixo o cotovolinho o cotovolinho ele descreveu que ali o porto é morrer e que ele foi pois achava bem isto está tudo maluco também vou não vai na altura não queria que faltasse comerzinha à família exatamente o meu raciocínio é assim se não há se os barcos não viajarem os aviões não porque já estavam a fechar onde é que ia faltar a comida então se faltasse a comida antes que faltasse a comidinha estava a ver pensar nisto fazia fez e minha mulher foi entretanto e um bocado ela sai eu estava na casa de banho ela sai e depois começa pensei que ela tinha que ir na escada quando fui ver ela estava a pegar lume na casa porque tinha deixado as batatas a fritar e aqui já tinha passado pegou lume portanto até a escrita dele ia-me incendiando a casa portanto é incendiária é como dizer incendiária incendiária agora já estou vacinado mas todas as semanas estava com o banho a dizer o que é que ele escreve porque ele só me mostrou a primeira vez a primeira vez que ele escreveu foi o único que ele mostrou antes de publicar e eu disse é pá calma cuidado aqui e tal ele achou que a crítica não tinha valor nunca mais mostrou e eu era obrigado a ler ah pronto agora olha leia se quiser não tivesse valor eu não gosto de me sentir condicionado e de certeza que não era nessa perspectiva que ele fazia aqueles repares mas um pouco com medo da exposição porque exato é nós darmos opinião de forma anónima outra coisa é assinar por baixo e claro que um pai nunca quer ver um filho em controvérsia e a chega dele foi mais nesse sentido mas pronto mas eu como gosto de ser do contra e achei que não vou publicar mesmo assim e está lá nunca mais nunca mais fui ouvido nem achado uau 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 muito bem pá gosto muito das tuas das tuas crónicas e eu acho que o pessoal lá em casa tem mesmo que ler as tuas crónicas no JTM todos os domingos sai nova crónica muito obrigado quase que incendiava aqui a casa do Dr. Jules e eu penso que às vezes incendei a casa também há algumas devem incendiar também há algumas devem incendiar também uma coisa interessante deste teu livro é que as receitas das vendas do livro reverteram para a liga contra o cancro isto é um tipo de filantropia muito interessante estás ligado à área da filantropia bastante vejo que nas tuas crónicas também apelas que se alguém precisa de alguma ajuda principalmente nesta altura do Covid tu apelas sempre a que enviem um e-mail para um dos e-mails da JTM não é hábito mas nestas alturas se tem conhecimento destas ou que estamos mais expostos a estas necessidades acho que é importante porque eu uma vez li uma coisa que acho fantástica que é se te sentes privilegiado não construas muros mais altos estende a tua mesa e acho que é um pouco isso eu sinto-me de facto um privilegiado e é um pouco tentar devolver aquilo que me foi deste carinho por exemplo que tu me estás a dar com essas palavras sobre o livro e sobre as minhas crónicas eu acho que tinha que fazer chegar esta alegria que eu sinto tem que também devolver um pouco às pessoas e a forma que eu encontrei foi escolher alguma associação para doar as receitas escolhi a Liga Portuguesa contra o Código porque é uma instituição que não vive à custa de subsídios nenhãos do Estado vive apenas de donativos e faz um trabalho tremendo de uma área nós hoje em dia falamos apenas de Covid Covid mas há há outras doenças do eufante na sala é uma doença tremenda que e a Liga Portuguesa contra o Câncer tem feito sempre um trabalho fantástico que eu não me canso de elogiar e foi a forma que eu encontrei de devolver a alegria que senti parabéns parabéns muitos parabéns isto também merece uma salva de palmas muito boa e muito boa escolha também podia ser uma outra qualquer mas de facto o cancro é sempre aquele o outro C não é? como diz ali o Alex mas falando do C gigante aqui nesta sala e em todas as salvas o eufante já te investe com o Vido certo? já e aqui o Sr. Dr. José Luís Nantes teve um boato que tinha Covid e o pessoal começou todo todo a paniquear a paniquear até teve que tirar uma foto ou teste negativo para provar que estava negativo interessante se me permite contar é uma história muito simples mas como vocês sabem tenho trabalho na área da nanotologia dos recém-nascidos mais propriamente e há médicos em formação constante com os cotas eu já sou um cota já estive fora e voltei isto é um bocado de intervenciário passava por lá e o rapaz infelizmente foi contagiado fui contagiado andou a trabalhar comigo durante toda a semana a estagiar comigo e chega-se na sexta-feira tenho conhecimento que um familiar que tinha estado com ele estava positivo predispôs-se a fazer o exame acho que começou com sintomas eu digo isto porque nunca mais ouvi daí para cá e no sábado isto foi numa sexta no sábado mas está vivo sim toda a gente fica nunca mais ouvi e nós espera vivo saudável e capaz de me dar mais noções de qualquer dia mas depois disso eu estava em casa estava lá num hobby mexer lá no quarto e ligam o diretor clínico sei de quem sou muito amigo e tenho muita consideração um bocado as apalpadelas como é que ia me dizer algum bagulho então dizia-me assim o senhor Luís estás bom? estou estou bem diz-me estás mesmo bom? claro estou bem estou saudável mas sentes-te bem? opa mas xeres mas xeres isto mas ouve está tudo bem contigo só Júlio querias que ele tivesse mal diz-me lá o que é que tu queres me dizer com isso conheces fulano tal assim conheces trabalha lá como é é por isso é que esse gajo está a positiva nós íamos fazer um churrasco familiar mais um churrasco familiar era ele e o Fernando que é um rapaz muito amigo quase da família que ia lá fazer as coisas eu estava em casa e eles vinham a subir a rampa e ele ia me dizer assim sabes que fulano está positivo mas ele esteve a trabalhar comigo ainda ontem eu vejo-lhe subir e diz é pá para trás para trás não venham mais não venham mais o rapaz o Fernando que é muito bom não sabia o que é que fazia subia-se de cheia ficou ali parado não venham não venham fiquem aí que eu tenho que fazer um exame e ele ficou atrapalhado e este vinha a chegar com os miúdos também voltou para trás e eu fui testar exato e isolaste? isolei-me isolei-me fiquei uma semana o primeiro teste era negativo mas eu pensei assim pá isto pode positiver mais tarde fiquei uma semana de quarentena e depois fui testar novamente estava tudo bem e foi e esta semana como acabou esta semana? não senti algum tipo de frustração de é pá tem que ficar agora e não sei o que acreditava mesmo que estava que estava que estava positivo que tinha a doença é porque nas crónicas ali do Pedro você não gosta mesmo de mamar nas baixas que é vai adiar tem que trabalhar trabalhar e então disse ali ao seu filho que é pá estou aqui uma semana a mamar nas baixas houve algum tipo de frustração durante esta semana sim eu tinha algumas preocupações nessa semana eu vivia alguma angústia e se mamar nas baixas é um termo que eu costumo usar profissionalmente na brincadeira com os meus colegas com os doutes e com os meus doentes muitas vezes brinco com os miúdos já está sem a mamar na baixa e ele sabia ouvia isso tudo e de facto durante esta semana pronto só quem passa por isso é que pensa primeiro estarei infetado mas eu não tenho sintomas mas isto pode aparecer depois com quem eu estive contagiei porque é uma responsabilidade muito grande era a responsabilidade de eu ter estado a trabalhar a semana toda pais mães crianças ver recém-nascidos e por acaso estar positivo e ter contagia causava-me uma angústia enorme enorme porque estava a pôr em causa ou poderia ter posto em causa muitas famílias porque passam muitos doentes pelas mãos muitos familiares e a minha família também claro e confinei-me logicamente e fiquei a mamar na abessa de facto teve que ser então eu que tiveste com ovelho como é que passaste essa época tiveste mesmo perdeste o olfato perdeste isto ficaste com os pulmões colapsados meu Deus do céu o que é que se passou eu não quero com isto passar uma ideia errada exatamente mas isto é um aviso os 15 dias que eu estive em casa foram dos melhores 15 dias da minha vida e por que foi? eu explico por que não e por que foi? eu sou testado porque tive em contato com uma pessoa positiva exato porque eu não tinha tido sintomas até então e então contactam-me eu estava estava na clínica não atendi pois quando saí tinha uma chamada devolvi então era o delegado cedo que me estava a ligar a saber se eu tinha sintomas e a informar-me que eu tinha estado com uma pessoa que estava positiva se me importava de ir testar obviamente que não tinha todo o interesse nisso ficámos ali na dúvida se eu iria ser testado no dia seguinte ou já naquele dia eu pressionei para ser testado já naquele dia e então fui testar perguntei o que é que fazia se ia trabalhar enquanto aguardava pelo resultado a indicação como foi dada era que realmente podia ir trabalhar mas eu pelo sim pelo não optei por ficar em casa a aguardar o resultado sim porque os médicos dentistas são de facto mais expostos sem dúvida ou nem por isso não concordo são são os mais expostos mas são os mais bem preparados estão para essa exposição está bem porque nós trabalhamos de facto na boca com aqueles aerossóis e etc mas não se esqueçam que nós não trabalhamos com máscara agora desde sempre óculos viseiras materiais de proteção portanto não é de agora que nós trabalhamos com infecções cruzadas hepatites cidas e etc desde sempre portanto somos os mais expostos mas estamos preparados para isso mas eu optei por ficar em casa quando me contactam a dizer que realmente estava positivo tinha que ficar em casa eu confesso e atenção volto a dizer não quero passar uma imagem errada de que o covid é maravilhoso não é nada disso mas no meu caso o pior da doença foi de facto a pressão social a pressão de nós pensarmos em quem é que podemos ter infectado claro exatamente e os constrangimentos que isso causa as pessoas com quem nós estivemos nós temos que dar esses contactos e esses contactos passam a ser suspeitos também mesmo que sejam de baixo risco mas muitos ficam na dúvida causa alguma ansiedade tem que ser testados não vamos mais longe tem que parar tudo o que estão a fazer sem dúvida e isso é o maior peso que eu senti do covid foi isso porque a nível de sintomas não tive não posso aqui dizer que tenha passado mal porque não passei eu sou asmático pensei que até poderia ter alguma chatice não tive falta de ar não tive problemas nenhums associados e foi muito bem tratado eu fiquei em casa 15 dias e se pudesse até ficava mais os meus amigos foram-se refusando e mandavam-me o almoço epa olhem como me deita esta coisa linda linda e eram coisas boas perguntavam o que é que eu queria tenho que confessar tenho que confessar que eu não queria que ele apanhasse com o vento mas também ganhei um coisinha como esse que o almoço ia para ele e era para mim o jantar era para ele e para mim exatamente o chamado bom sentido comer portabela comer portabela muito fixe muitos bordões aqui nesta relâmpada estávamos em casas separadas mas quando mandavam mandavam entregar na minha e na minha ele foi beneficiante também com o meu convite um aproveitamento só faltava mandar para a gente escolher até já agora aproveito para agradecer para quem vir que foram espetaculares muito fixe é nessas fases que nós depois também ficamos um pouco a conhecer quem temos à volta porque nós vamos por imensa gente mas há gente que faz a diferença e estes nossos amigos tiveram sempre presentes todos os dias ligavam de manhã saber como é que as coisas estavam se precisávamos de alguma coisa o que é que íamos querer comer para o almoço o que é que íamos querer comer para o jantar quase que criavam um grupo em que combinavam entre eles hoje é por minha conta não mandem nada porque eu é que vou mandar o almoço pronto é tu a imaginar o grupo de whatsapp sou eu agora vai ser este telefonava telefonava eu me disse assim olha não façam nada porque hoje quem manda jantar para o Pedro e para vocês somos nós não se importe vai chegar a casa e depois eles iam pôr a minha casa e a empregada ia buscar para a casa dele e deixava a porta e depois nós recolhíamos eu vou repetir penso que pela terceira vez repete repete não queriam apanhar a Covid por este relato está bem fuja o máximo de poder porque também tenho a certeza que nem toda a gente tem aqueles grandes amigos para darem almoço não sei se os meus amigos iam fazer isso por mim mas pronto olha pessoal já sabem se aconteceu lasanha pizza brutal brutal gosto muito eu vou aproveitar este momento para falar de 2021 e falar no futuro da relampada nós temos um Patreon agora é verdade vocês podem apoiar-nos podem apoiar a relampada podem fazer parte da nossa história daqui para a frente podem apoiar a cultura e podem apoiar conversas maravilhosas que estamos a ter aqui portanto vai até patreon.com barra relampada e vejam lá como é que podem como é que podem apoiar-nos podem apoiar até com um euro por mês um euro um cafezinho dois cafezinhos é para aqui para o pessoal mas ajuda bastante para que nós possamos trazer mais convidados e ter aqui mais mais bebidas e mais coisas porreiras para os nossos convidados estarem na boa é muito melhor isso do que aqueles baba de caracol e etc e aqueles cogumelos do tempo é só um euro por mês e se tira o café tira isto e já paga é melhor isto é melhor apoiar a relampada do que esses muito fecho epá não somos o cogumel do tempo somos a relampada uma coisa diferente mas pronto é um euro por mês um cogumel duto é um cogumel duto exatamente de outra forma dizes-me muito bem ok para quebrar um bocadinho o gelo quer dizer o gelo já está quebrado vocês são excelentes convidados mas para quebrar ainda mais o gelo porque eu gosto de quebrar gelos é em todos os anúncios de pastas de dentes nove em cada dez dentistas recomendam a pasta de dentes tu és o gajo que não concorda ou és o gajo que concorda é porque epá é nove em cada dez há sempre há sempre uma ovelha negra não podem dizer que são os dez que epá não parece ser epá mas é todos estás a ver parece que é sempre o mesmo que diz epá isto não gosto aquele não gosto este que é para o tarta não gosto deve ser um dentista do que a outra não entrou na negociação então rejeitou porque nós sabemos claro claro está apenas uma piada claro há muito interesse por trás das farmacêuticas e desses produtos nós sabemos isto isto é clarinho mas penso que essa questão dos nove em dez é mais por uma questão de marca tudo falso e eu parecia que aquilo realmente era comprado menos de nove e a deixar na dúvida quem compra bem então toda a gente em todos os anos nove em cada dez recomenda não sei o que eu sou o dentista recomendo uma marca que nunca dá na televisão ah sim ok tu geralmente recomendas alguma pasta de dentes específica nem por isso é o coto o coto é o melhor o quê? o coto o coto o coto há coto e há maneiras acho que é do porto existem várias gamas das pastas dentífricas e cada uma para problemas específicos então não há uma pasta que seja ideal para toda a gente isto é um pouco como os shampoos vocês têm shampoos anti-caspa shampoos para cabelo frisado para cabelo não sei o que ou eu as oceaco não sei o que exatamente é a mesma coisa com as pastas fazendo uma analogia se me permitem a comparação é um pouco assim não há uma pasta indicada para toda a gente por isso é que têm que ir ao dentista que é para ele a consultar exatamente e a escovar três vezes ao dia a escovar cinco vezes de cada lado e não sei o que o que é que tu recomendas diz aqui a malta o que é que vocês têm que fazer acho que é para baralhar o pessoal eles fazem isso para baralhar opá três vezes ao dia e tem que escovar cinco minutos aqui obviamente o ideal seria após as refeições pelo menos as grandes refeições escovar para não ficar para não ficar com aquela salsa aqui aquela salsa aqui no dentro e especialmente para não guardar para a refeição seguinte essa merenda mas obviamente hoje em dia nós vamos tendo rotinas que não nos não nos facilitam principalmente o almoço pensou eu nós almoçamos muitos muitos de nós almoçam fora de casa e pedir para andar com a escova de brindes na carteira um bocadinho estranho é difícil por isso a minha batalha sempre é com a escovagem antes de ir para a cama essa para mim tem que ser aquela exemplar em que não pode deixar nada nada por fazer se houver essa e se de manhã conseguirmos fazer antes de sair de casa acho que a maior parte dos problemas ficam resolvidos e digo isto contra mim porque quanto menos escovarem é mais mais conscientes exatamente exatamente mas a deixar um conselho seria e agora estás garantido que tens dois metros de distância e o bol e as máscaras também e a máscara também exatamente eu acho que toda a gente lembra-se de um caso que eu vi de 2014 de uma criança aqui na Madeira que sobreviveu três dias e três noites a criança tinha 18 meses e foi um espanto para todos como é que a criança recuperou e bastante bem e aliás não tinha lesões não tinha nada supostamente estava só um bocado com frio sobreviveu foi raptado acho eu ou perdeu-se qualquer coisa assim do género eu penso que é uma história um pouco mal contada é um pouco mal contada ok e aqui mas sim vamos comentar isto mas eu queria fazer uma pergunta aqui ao doutor na sua larga experiência teve provas que as crianças têm uma resistência maior do que se julga as crianças têm têm de facto uma resistência maior do que se julga a gente às vezes está em desespero e eles não adotam isso foi um caso que passou pelas mãos é um caso muito estranho muito estranho mesmo realmente três dias e três noites é o que seja a capacidade mas eles têm uma resistência enorme as crianças têm uma resistência enorme às adversidades e a gente vê às vezes os miúdos mal e quando a gente já quase está em desespero eles dão a volta e pronto eu acho que para mim dão muito mais a volta do que um adulto e eles conseguem resistir mas essa criança foi muito mal contada a história eu acompanhei de perto essa situação e eu achei sempre muito estranho ela não foi a história nunca foi bem contada a mãe quis negociar a criança e eu contentei diretamente com a criança e com a criança e com a mãe fui eu que recebi depois do curso ela estava efetivamente maltratada em termos de ferido cuidados mas pronto eles são resistentes mas foi mal contada na tua ótica porquê? porque achas que não foi mesmo não foi raptada não aconteceu mas depois não foi nós não chegámos a conclusão nenhuma pelo menos aí foi isso surgiu houve muito barulho e depois morreu sim 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 não mas depois consegui na altura a mãe posso dizer porque isto não é segredo a justiça já resolveu claro que sim não iria comentar aqui eu que tinha conversas com a mãe e a mãe pronto quando me veia porque eu já seguia outro miúdo de ela outros miúdo e aquele miúdo tinha vestido e a mãe demonstrava sempre um à vontade impróprio de quem é mãe ok porque quando a criança já tinha voltado estava em vigilância e ela queria conversar comigo mas a criança estava ali ao lado e eu achei sempre que estava muito mal contado e dava-lhe a volta tentava dar-lhe a volta e ela conseguia assegurar-se e depois a justiça veio a provar que pelo menos foi o que foi comentado que havia ali provavelmente um negócio de tráfico infantil que é francamente desastroso ou pelo menos suspeitou-se já não sei como é que terminou o caso mas suspeitou-se havia ali um tráfico ou uma tentativa de tráfico uma mãe muito primária e pronto felizmente as coisas correram bem mas mas a criança eu acho que a criança passou a ser mau bocado com frio ela foi encontrada no meio de morte a chorar se ela esteve lá o tempo todo não esteve seguramente não esteve pois ela esteve se provavelmente não esteve a hipotermia é das coisas que a gente tem receio mas muitas das vezes sobrevive há situações que eles são colocados em hipotermia para depois recuperar por exemplo um bebê que nasce mal que está mal chamada asfixia neonatal é colocado em hipotermia propriamente que é colocado o cérebro a arrefecer o corpo a arrefecer até determinados graus para que o metabolismo celular não se como é que é dizer não se exacerbe e há uma preservação das células o frio e depois o aquecimento progressivo faz com que as células voltem a recuperar com o mínimo de lesões possíveis e o que ela esteve poderia ter estado era a hipotermia porque era tempo frio mas ela nunca esteve no meio da horta nunca esteve sozinha porque uma criança no meio da horta chorava se ouviu chorar naquele dia e porquê que não ouviu chorar nos dias antes ouvalia alguma coisa que a justiça acabou por interpretar julgou eu bem que ouvalia algum erro alguma negligência e algum provável negociata com a criança não é que é degrandante mas o mais importante disto tudo é que depois acabou tudo bem tudo bem claro e a criança agora já está mais crescida também já passaram uma das coisas que me chocava nessa mãe penso que poderei dizer é que já na enfermaria nós estávamos com a criança e ela preocupava-se pouco com a criança queria mais falar com a criança realmente muito suspeito e tinha acabado de receber uma criança que estava que tinha estado fora há cinquentos dias já há três dias claro porque à volta disso é uma situação infelizmente que nos marca não é completamente completamente e queria também tocar num outro ponto que é uma coisa que vejo muitas mães a falar muitos pais também é ir para a atividade nas crianças existem ou há apenas crianças a serem crianças existe um pouco de tudo é preciso saber diagnosticar é saber interpretar a hiperatividade e o déficit de atenção é uma doença como qualquer outra doença dentro do seu nível repare antigamente mudou-se um bocado a terminologia mas as crianças sempre existiram dessa maneira como é que a gente dizia o miúdo hiperativo antigamente era um destravado um destravado um regueiro 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 e passava por isso tudo e e e continuou e vai continuar a existir e está muito associado aos déficits de atenção os destravados o que é que aconteceu todos nós temos na escola colegas que eram hiperativos aqueles colegas que muitas das vezes a gente estava a dizer vamos fazer isto a gente ainda estava a fazer isto e ele já estava fazendo já nem pensava nas consequências e não era por maldade claro era mesmo por uma certa hiperatividade muitas vezes associada a déficits de atenção que eles também podem ter é na realidade é uma situação que existe está definida cada vez mais estudada está estudado sob o ponto de vista endócrino está estudado sob o ponto de vista eletroencefalográfico mas ainda penso que temos ainda muita progressão para isso porque os fatores causais eles eram muito chamados os destravados destrava abelhinhas tudo por aí fora tudo muito nesse sentido mas continuam a existir e é um quadro clínico bem bem definido não há dúvida Ok muito bem nós vamos passar agora a falarmos dos objetos entretanto não sei se Pedro falaram-te que tinhas que trazer um objeto não sei se trouxeste pronto trouxeste também é sempre comigo ah ok portanto também temos aqui o doutor José Luiz trouxeram-nos dois objetos é verdade eu já ia falar deste já ia falar deste portanto em primeiro lugar vocês trouxeram-nos uma prenda muito especial uma lembrança que é uma garrafa de vinho com logo o tipo da relampada isto é yeah 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 isto é fantástico isto é fantástico epá muito obrigado inteiramente responsabilidade muito obrigado isto está fantástico foram duas garrafas com pediatra não poderia trazer bebidas alcoólicas tudo para trazer uma latinha de leite mas com o longo ao tipo de relampada e não vi nenhuma com o rótulo apropriado para aqui epá isto é magnífico e certamente nós vamos brindar com isto numa altura super especial muito obrigado pela oferta e este objeto está sem dúvida muito especial para nós e também claro cantinhas não é dos alunos pediatra ok portanto está aqui o contacto não o contacto não o contacto não vai mostrar não é publicidade é recordação exato a recordação e fica já usei escreve escreve sim é caneta é caneta preta que eu gosto de escrever com caneta preta vamos passar aos vossos objetos então quero começar sei que tem aqui o seu objeto aqui debaixo da mesinha da nossa mesinha ora lá está um objeto muito engraçado isto está aqui disfarçado um estetoscópio um estetoscópio exatamente e disfarçado para os miúdos não se terem estetoscópio isto é pá e encheada do pediatra uau o cavador não vai cavar sem levar uma encheada e o médico não vai sem um estetoscópio isto aqui é disfarçado para os miúdos terem menos medo mas eu acho que eles não têm medo dos estetoscópios eles têm medo do pediatra mesmo quando o pediatra lhes manda abrir a boca e pôr a espátula na boca ei ei isso é que é mas isto é a encheada do médico não é a encheada é pá muito bem do cavador e é lembrar-me de trazer aqui um simples objeto que às vezes gozamos a brincar que não é médico quem não anda com um estetoscópio é verdade é verdade é um estereótipo não é um estereótipo do médico é andar sempre ali com isto a nível do hospital eles tentaram disfarçar por cores uns de amarelo uns de verde mas há umas misturas e quem não tiver estetoscópio não é médico e há cenas giríssimas do estetoscópio contadas e disse eu conto sempre uma história de um meu amigo quando eu comecei a trabalhar vejam só eu nunca mais ouvi em que quando ele estava irritado e que via que aquilo era um mexeriquice e coisinhas do doente aquelas coisas que os doentes às vezes os doentes têm que ter sempre razão nós é que temos que provar que ele não tem mas que às vezes era coisa ele a escoltava mas a escoltava assim sem forma e depois está bom está bom está bastante melhor mas não estava a ouvir nada são objetos que se fazem mas é isto é a enxada do médico e é impressionante como esse ilfante azul já faz parte da história não tem nada a ver com a lavagem de carros mas faz parte da história de muitas crianças tem esse eu não tenho este esse disfarce fui ao meu agora buscar lá no meu armário e trouxe porque isto podia ser neste momento não deve ser usado assim ok porque este sidra com esprocado este que sidra preferia ser foco de contaminação e não era esterilizável de um doente para o outro claro isto é uma coisa mais um objeto decorativo que pode estar só para ver normalmente as crianças têm muito medo dos tetas mas têm muito mais medo é da luz e da espátula isto é que é complicado isto é que é mais complicado muito bom objeto Pedro faz as honras do teu objeto andas sempre contigo o meu pai trouxe o objeto dele e eu trouxe o meu bem vamos lá ver está no bolso do casaco no bolso do casaco só pode ser coisa boa não sei se consigo tirar ok portanto são várias são várias coisinhas ok isto o que é isto é uma carpe para anestesiar isto faz parte fantástico fantástico eu ultimamente tenho andado com isto porque isto é o que me garante o distanciamento social se eu montar e como fazem nos filmes epá isto é o que isto é a ferramenta do meu pai esta é a minha não há quase nenhum procedimento que eu possa fazer no consultório que não que não utilize quer dizer antigamente era era mas por isso por isso é que nós também ganhamos alguma fama e continuamos a pagar essa fama por causa dessas altas e as pessoas com medo de ir ao dentista e por causa da broca e por causa disto e por causa do que porque eu já fiz uma experiência que foi as pessoas quando chegam lá dizem ah eu testo estas coisas eu entendo eu digo eu também também se eu pudesse também não estava aqui estava em casa exato és sincero e depois dizem não mas não é nada contra si a única coisa que eu não gosto no dentista é das picadelas é da anestesia exato e eu de forma simpática para deixar as pessoas confortáveis já propus saltar essa parte então se não gosta da anestesia passamos já a face exato vamos a isso ainda não tive ninguém não mento vocês já tiveram aqui um convidado que fez uma extração e isto é verdade essa pessoa depois pode confirmar fez uma extração dentária não estamos a falar de dentes de leite estamos a falar de dentes definitivos molar inferior sem anestesia isto não é mentira eu vou dizer porque sim virgílio só pode ser o virgílio só pode ser foi o primeiro nome que me veio à cabeça também estava a pensar e vou dizer estamos entre amigos e eu virgílio de certeza que não se importa ele tinha dito olha tenho aqui um dente que me chateia e eu preciso tirar porque já não tem viabilidade mas quero sem anestesia e eu pensei que aquilo era brincadeira sem anestesia não 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 Pedro só vou se fosse sem anestesia old school como ele diz old school old school então eu fui e se pudés usar um old school melhor ainda e eu o hábito ele sentou-se e eu entretanto preparei e ele o que é que estás a fazer preparar anestesia não 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 o que é que combinámos sem anestesia disse não deixa isso sem anestesia se eu não o aguentar eu faço de senhal disse tudo bem basta eu começar que ele vai fazer senhal e pronto vamos a isso tiramos o dente e nada não virgílio que tal dá um esticãozinho mas também não é nada por aí além palavras do virgílio e ele pode confirmar fogo caramba o paciente até hoje que me deixou fazer um tratamento sem anestesia de resto é o meu vou começar a fazer meditação o virgílio agora nada lhe afeta parece foi meditação yoga agora resistente a tudo uau ok mas que história mas que história eu queria passar a um joguinho rápido que é a taça tibetana dos assuntos para fazer uma última pergunta e depois se não se importarem vamos fazer uma pergunta exclusiva para os nossos patronos que eu tenho aqui preparada só para quem nos apoiar é que vai ouvir a vossa resposta portanto vamos a isto taça tibetana dos assuntos é uma taça tibetana como podem ver com alguns papelinhos dentro e estes papelinhos são alguns temas e assim na pressão faço uma pergunta relacionada com um papel como são dois convidados dois papéis e vamos tentar juntar ora isto taça tibetana dos assuntos ora bem vamos a isto temos aqui o nosso momento de desenho senhor doutor faça favor um a cada um a cada exatamente ora vai eu vejo ou não vejo sim pode ver pode mostrar para todo mundo ora bem o que é que saí o que é que saí paranormal não me estão a chamar não mas foi não paranormal ok paranormal e o teu o meu é espaço espaço ok eu vou ter que fazer duas perguntas com este espaço e paranormal quer dizer não espaço e paranormal pergunta muito simples e muito aleatória acreditam em alienígenas melhor traduzir isso extraterrestres oh meu amigo eu vejo aí na rua cada extraterrestre eu tenho que acreditar que existe o filho é o primeiro o filho é o primeiro o filho é o primeiro extraterrestre vocês já me perguntaram mas não se viu imensa por causa da minha da minha imagem a ideia até que é lhe o bem não eu sinceramente acho que é uma figura de ficção não vejo de outra maneira e se não for se ele quiser aparecer que apareça para a gente trocar ideias e ver o que é que há que ele me pode ensinar e aí me convencer de resto tenho muito pouco a dizer sobre isso não sei o que é que pretendia não, não, não isto foi aqui à sorte fui à pergunta à sorte que sei portanto eu também não não acredito e se existir porque todos os dias sou sou confrontado com coisas em que não acreditava mas se existir também não é preocupação preocupo-me muito mais com os nossos semelhantes e aí concordo com o que diz o meu pai há cada extraterrestre por aí e esse sim é que preocupa propriamente outros que venham de outros planetas são mais os intraterrestres intraterrestres e esses preocupam mais com os extra é verdade é verdade ok pronto está respondido antes de passarmos à pergunta exclusiva vamos nos despedir aqui do pessoal do Youtube portanto muito obrigado por terem aceito o convite foi uma conversa excelente podemos estar aqui mais e mais e mais horas porque isto há muita coisa que ficou por falar certamente muito obrigado obrigado e obrigado pela prenda foi excelente excelente conversa pelo convite não sei como é que se lembraram de nós eu avisei logo que poderia ser um erro mas pronto vocês insistiram espero que tenha é impossível é impossível não me lembrar de ti porque eu vejo todos os dias a tua jeitosa mulher é impossível é impossível felizmente eu também da minha parte vai o exemplar muito obrigado da minha parte queria agradecer vim a reboque de facto também já pela idade e pela surpresa tenho que andar sempre a reboque eu trouxe-o pela mão ainda com alguma autonomia de pensar de controle queria agradecer o vosso convite acho que é interessante vim às cegas vim a Dóculos mas vim às cegas e acho interessante estas coisas estes desafios são importantes e acho que vocês vão ter muito sucesso muito obrigado é muito especial ouvir de si isso muito obrigado e 2021 promete esperemos não vamos fazer figas vamos fazer figas muito obrigado fiquem por aí quem é patrono vai ter acesso à pergunta mistério muito obrigado e até à próxima Rampada vocês têm algum comentário sobre a gestão da pandemia o SNS consegui dar conta do recado devido à sua robustez ou ficou a quem